E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Dessa vez vamos comentar sobre o tema da Playstation Celebration, né? Eu vou tentar burlar! Muito bacana, deixa eu mexer aqui no controle pra vocês verem. Show de bola, né? Só que... tem um porém! Todo dia tem uma merda! Essa musiquinha é uma hora em rir, né? Beleza? Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem tirar a musiquinha e deixar rolando o tema do Celebration, beleza? Vamos lá? Porcaria! Vamos aqui em configurações... Beleza... Som e tela... Aqui embaixo... Música do Sistema! Felicidade! Opa! Vou botar lá... Aí, tá vendo? Show de bola! Foi-se embora a musiquinha porque tem hora que enche o saco mesmo! Beleza? É isso aí! Se você gostou da dica aí, ó... Dá um joinha... Compartilha e se inscreva no canal, hein? Santana R2... É nóis! Tchau! 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 Tchau!